Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje mostrarei um caso estranho que aconteceu em Petrolina. Segundo informações, vários trabalhadores rurais em um ônibus relatam que viram por volta das 18 horas no céu um homem montado em um cavalo preto, com vários anjos próximo a ele. Se você quiser ver esse caso estranho, continue assistindo o vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Atenção, gente. Vou falar algo aqui que aconteceu ontem às 18 horas. Eu não vi mais pessoas de minha confiança, pessoas que eu sei que não mentem, são pessoas sérias. Viram e eu quero repassar para vocês. É o seguinte, ontem, quando o ônibus, esse ônibus da empresa, né, da Uva, que vem trazer o pessoal, leva e vem trazer o pessoal da roça, né, disse que quando vinham, bem aqui, perto já da casa de Jeremias, disse que o motorista parou. Aí disse que quando olharam assim para o céu, disse que tinha, eu estou contando o que viram, gente. Chegaram a ver um cavalo, uma pessoa segurando o cavalo e várias, vários que eles dizem que foram anjos, andando, acompanhando essa pessoa que estava levando o cavalo, alguma coisa assim. E foram, se fosse um evangélico, um crente que dissesse a vocês, vocês não iriam acreditar. Mas foram as pessoas que vinham no ônibus, no ônibus da empresa. E o motorista parou. E o comentário hoje está geral, não sei se vocês já estão sabendo disso, né. E eu vou mandar mais um comentário para vocês agora. Vi, mulher. Chegou minha RPA quando Ciene, Luciene aqui vizinha, minha vizinha, e falou, disse que ela viu mesmo, sabe. Ela disse que viu, foi assim, ela disse que viu um cavalo, um cavalo preto, tipo em pé, assim, tipo uma pessoa segurando atrás, do cigarro, do cavalo, né. E umas pessoas assim, andando, caminhando nas nuvens. Ciene me falou isso, sabe. Ela disse, minha Sivera, se eu sozinha tivesse visto, eu ia ficar em dúvida, mas quem estava no ônibus viu. E uns viram e não acreditaram, entendeu. Dizem que era visagem. Mas Ciene falou, que foi verdade mesmo. Meu Ciene, mulher, eu acredito, eu acredito sim, porque ela não é de mentira, ela vive na igreja, né, mulher. Ninguém vai inventar um negócio desse outro. A menina dizendo que foi coisa da imaginação, como é que pode todo mundo imaginar uma coisa só, uma hora só? Não existe isso, é porque tem gente que vê as coisas e não acredita. Mas eu mesmo, na hora que ela me falou assim, tanto eu me senti leve, não sei como, não sei o que foi que eu senti. Me senti leve e também não tive medo, entendeu. Eu achei que eu morro de medo de morrer, né, mas eu não tive medo. Não tive medo, eu me senti leve, ela me contando, me arrepiai todinha. Ah, Maria, Maria, disse que foi uma coisa assim, que só acreditou mesmo quem estava lá não, no ônibus que viu. Eu disse, não, minha filha, eu estou acreditando que eu sei que você não é de mentira, não vai inventar um negócio desse, né. Puxa, bom, minha filha, deixa eu ficar com Deus. Foi verdade sim. Eu disse, não, minha filha, deixa eu ficar com Deus. Eu disse, não, minha filha, deixa eu ficar com Deus.